O que é isso? Atrás da linha? Pera aí que eu não tô vendo a linha. Eu não tô vendo a linha, pera aí. Pronto. Atrás da linha, vai pra trás aí. Vai pra trás. Aí, eu vou ficar aqui até o pneu de fora. Alguém, alguém tem granada? Eu tenho. Aí. Calma aí, velho! Mano, a gente tá fumando o quê, mano? Não vai não, querido. Vai, querido. Eu e a Kelly, eu e a Kelly, a gente mereceu uma promoção. Ó. Ô filho, fica atacando granada à toa não. Deixa a galera reunir que os caras tão fumadão, mano. Mas é que eu tenho um monte. Eu tenho um monte só pra aquecer. Vem cá, deixa que eu tá, cara. Vocês são muito inteligentes pra falar outra coisa. Não, eu tô aqui com o bagulho. Tá bom o quê, ué? Quem tá com o... Quem tá com o anjo aí, falou calma lá. Bora, bora, bora. Cola aqui todo mundo, galera. Vocês tão fumando o quê, mano? Come, cara. Eu e a Kelly, a gente mereceu uma promoção. A gente ficou aqui, ó. Para aqui, ó. Para aqui, ó. Mais pra frente um pouquinho. Dei certinho. Sem bater no meu. Vou expulsar a sessão, hein, Rafael. 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 Pô, eu tava culpando o Rodrigo. Não, não é colado exatamente comigo, não, galera. Da linha. Olha a linha aí. Tô na linha aqui, ó. Linha. Tô na linha aqui, ó. Olha, eu vou tacar a graça. Quando ela explodir, a gente vai. Tira. 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 caramba nossa mãe que isso é um problema caraca e de volta para onde vai para o final tem que ir para o final o final da rua final da rua é que filho não vai ter uma vantagem to mudando antes eu to observando furaram meu pneu furaram meu pneu eu pulei da moto sem querer eu pulei da moto sem querer olha lá furaram meu pneu olha eu ai vai vai vamos começar eu pulei da moto sem querer vou empinar com o pneu da moto sem querer vou empinar com o pneu da moto sem querer vou empinar com o pneu da moto sem querer o ar está frio e eu sou um caçador ah moleque nossa nossa eu quero sozinho ae mané quem estourou quem estourou o pneu nas motos vei é um vassalão mesmo não é estouraram o pneu também furaram o pneu da minha ainda me mataram olha eu ainda no grau o pneu estourado o pneu estourado mané foi mal o pneu espalma espalma outras motos por que a gente está com o pneu furado o ar está frio e eu sou um caçador é que eu me matou sem querer ai se foi sem querer para que você está caguetando ae mané a moto foi sem querer eu empurro carona ou não carona ou não sai saindo dai sai saindo dai sai saindo dai vou pegar a porta de carona aqui vai eu quero de carona pega tua moto ai ó fica com a minha ai sai dai não eu quero de carona não pô os caras furaram o pneu da moto mané não é os caras que mataram a furar o pneu ai pega outra moto iiii oi ta se matando ali ó já sei da fila vi bora maico oh foi mal foi mal foi mal me boa me boa levi pegou minha moto ai eu vou com a carnet olá eu sou o guia eu sou o guia vamo ae todo mundo ta aqui já bora galera se arruma ai ele vai na granada ai que negócio que viu quer que eu jogue eu to sem fazer nada é a minha granada ta fazendo merda ai ó vai de bucha iiii os caras tão fumando o que mané e já foi volta kelly desclassificado o 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